Agradecer a brilhante explanação do nosso colega, professor Ricardo. E aí, como nós pactuamos, nós alteramos então a nossa forma de trabalhar. Ao invés de ter as perguntas, nós vamos agora, de fato, começar um papo entre biólogos. Um papo agora com o nosso colega biólogo. Perguntas, por favor? Boa noite, professor. Fui seu aluno lá do mestrado na ecologia há uns oito anos atrás já. Essa linha do empreendedorismo que você comentou, acho que é uma linha fundamental para os biólogos. Acho que até extrapola a discussão de hoje e é uma linha muito maior que o Conselho. Tem linhas que também já estão trabalhando nisso. Acho que é uma provocação muito interessante para os biólogos. Mas, voltando ao caso do Rio Doce, tenho acompanhado alguns programas que já começam, alguns projetos de revegetação, algumas iniciativas que já estão acontecendo pela consultoria, que a Samarco já contratou. São ambas canadenses, a BHP e a consultoria também contratada. E me preocupa um pouco a questão dos monitoramentos. Pelo potencial da bioacumulação, que você até citou, eu acho que é como provocar um pouco mais isso, e como você vê isso aí também, programas de longa duração, de monitoramento de longa duração. Exemplo do PELD, exemplo do TIM, exemplo desses programas amazônicos, que já são historicamente muito conhecidos. Como que a gente provocaria um pouco mais isso? Porque tem a linha do licenciamento, enfim, tem uma série de ações para compensação de pactos, e tem a linha dessa instituição que foi criada agora, onde os bilhões vão ser gerenciados por uma instituição, onde a própria Samarco coloca os gestores. E você comentou dos comitês de bacia hidrográfica. Eu vi que o Poliano fez uma crítica muito forte recentemente, porque os comitês de bacia não estão acompanhando esse negócio. Então, vai ser uma instituição que vai ser criada, vai ser gerida pela Samarco, para colocar esses bilhões em ação, que pode ser aplicado em saneamento básico, que seria uma obrigação. Enfim, estou misturando aqui três ou quatro perguntas, mas a questão do monitoramento de longo prazo, principalmente focado na questão da bioacumulação, a questão dessa instituição que está sendo criada para gerir esse recurso. Como é que você está vendo isso? Como é que a gente poderia capilarizar um pouco mais essas decisões? Como é que a gente poderia estar tendo maior penetrabilidade para poder popularizar, trazer essa discussão um pouco mais para quem conhece do Rio Doce? Só mais uma outra coisa, pesquisadores do PELD, que trabalham há 20 anos no Rio Doce, não foram consultados. E é um programa instituído pelo governo, pago pelo governo, e está aí cheio de gente boa que não está nem sabendo o que está acontecendo. Como é que você chama o mesmo? Tiago, 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 excelente comentário. Eu partilho das suas ponderações, das suas preocupações, começando pelo PELD, que o coordenador do PELD é o professor Francisco Barbosa, que é meu colega lá de tantos anos, e é impressionante, porque ele deveria estar, na minha opinião, ele deveria estar coordenando o programa de monitoramento do Rio Doce, junto com outros pesquisadores. Mas o Francisco Chico, meu colega lá, trabalha aí há 30 anos. Então, tem um conhecimento, tem um banco de dados muito grande. Mas vamos lá. Monitoramento. Não quero fazer crítica ao monitoramento que está sendo feito. Inclusive, os laboratórios são muito bem equipados. Todos eles, Serviço Geológico Brasil, IGAM, todos os laboratórios que eu tenho visto os dados, inclusive esse último que saiu agora no encarte do Ministério do Meio Ambiente, são documentos muito bem elaborados. Só que o monitoramento, se você observar a literatura atual de monitoramento, está muito defasado. Vou te dar alguns exemplos. Você já falou um, que é o monitoramento de longa duração, que nós temos os PELDs no Brasil, e eles não foram nem sequer convidados a participar disso aí. Primeiro ponto, nós temos gente para fazer isso, e esse monitoramento de longa duração, não vi falar nada sobre isso. Obviamente, alguma coisa eles vão fazer. Segunda coisa, é o monitoramento de alta frequência. O que é esse monitoramento de alta frequência? Hoje nós dispomos na indústria, na tecnologia, de sondas praticamente robotizadas, que elas ficam fundeadas lá no lago do Rio Doce, lá onde quiser, são sondas relativamente caras, mas para o governo isso aí, talvez seja até mais barato você fundir uma sonda dessa que mandar uma equipe para o campo, por um ano, por exemplo. E essas sondas são dotadas de redes de telemetria. Então, o que significa isso? Em vez de ter um, dois, dez, vinte, cem dados, você pode ter milhares de dados ao longo de um dia. Imagina dez, doze sondas, que nessas alturas do campeonato já deveriam estar sendo fundeadas, no dia seguinte, elas deveriam ter sido fundeadas nos pontos que o IGAM tem, não entendo por que não fizeram isso. Você está entendendo? Então, monitoramento de alta frequência é outra lacuna. Então, nós temos lá, a primeira lacuna, monitoramento de longa duração. Ninguém está falando nada. Segundo, monitoramento de alta frequência. Terceiro, monitoramento de ecotoxicológico. Nós temos aí hoje uma infinidade, eu dei uma tabela ali com umas cinquenta citações de trabalhos que poderiam estar sendo feitos. Ou, está contaminado, não está contaminado. Nós temos instrumentos aqui no Brasil, lá uma universidade, institutos de pesquisa, poderia estar fazendo isso daí. Não sei por que não estão fazendo. Então, pelo menos quatro grandes lacunas aí, com relação ao monitoramento, que ninguém deu resposta. Segundo aspecto que você tocou, a questão da fundação. Primeiro, eles chamaram aquele fotógrafo famoso, que ia fazer alguma ONG, aí foi muito criticado e tal, aí agora criaram essa fundação. O pessoal está criticando porque o comitê gestor, obviamente, seria a mesma coisa que você dar o galinheiro para a raposa. Então, não querendo fazer crítica a essa marca, você não pode criar uma instituição já de cara com um vício desse. Ter transparência, esse comitê executivo, o comitê gestor dessa fundação, não poderia, obviamente, estar na mão da companhia que causou acidente. Isso me parece uma coisa completamente estapafoide. Então, isso é uma coisa que tem que ser revista. Agora, qual o outro aspecto? Isso aí, o comitê de bacia, você tem toda a razão. Eu estou preocupado, o Poliano está, tem muita gente que está preocupada com isso, que é o seguinte, inclusive um ano eleitoral, você imagina esse recurso é ser usado para a campanha eleitoral nos municípios, fazer esse tipo de obra aí. Então, parece que trata a gente como bobo, entendeu? Porque vai colocar esses bilhões aí para fazer a eleição. E, obviamente, eu fiquei muito preocupado, viu, Tagus, quando eu estive na Força Tarefa, que deu para ver isso claramente lá. Entendeu? Quando o Ricardo comentou comigo, eu estive na reunião da Força Tarefa, eu olhei para a cara dele, nós somos amigos há muitos anos mesmo, eu falei assim, você foi fazer papel de bobo. Você foi trabalhar de graça para esses caras. Porque esses caras não sabem o que eles estão falando. Não sabem. Eu digo para vocês, eu trabalhei com saneamento 34 anos, sou liminólogo desde 1977, foi o mesmo trabalho que eu fiz de liminologia. E o que eu tenho visto no governo, e outra, os comitês de bacia não são profissionais. É assim, o cara que está sobrando na empresa é o que vai representar alguém. Eu sei disso. Eu indiquei mais de 500, porque eu faço a vida inteira. Todas as indicações saíam com a minha assinatura. Aí você falava com o cara assim, indica alguém. Ah, vou mandar fulano, porque ele não consegue fazer nada mesmo. Se era isso na Copaz, e eu sabia, eu via, vocês imaginam para fora, aí nessas outras empresas. Porque é caro, você mandar um cara para o comitê de bacia, vai lá para o Nordeste, você tem que pagar diária. E você ainda vai mandar o melhor que você tem? O único cara que trabalha, você vai mandar? Não, você vai mandar o pior. Infelizmente, é isso. Então, o modelo comitê de bacia está furado. O sistema de saneamento, o Ricardo mostrou aqui, você quer testar do pior, de incompetência? Não é só do governo agora, não de todos que antecederam, os que estão por aí. O sistema de saneamento do Brasil, ele não foi feito para funcionar. Ninguém trata água direito, de esgoto nesse país, não. É mentira. tira carbono e mal tratamento de esgoto. O resto passa tudo. Ninguém está preocupado com aquele restinho de hormônio que sobrou da pílula que saiu no seu xixi, não. O café que você jogou na pia. Isso está passando direto, está entrando na cadeia. Então, esse desastre em Mariana, isso é uma coisinha perto do que acontece todo dia. essa resolubilização de todos esses metais que estavam na bacia, isso é de uma obviedade única. Não precisava ter descido todo aquele sedimento, não. Uma grande tempestade, com uma precipitação elevadíssima em pequeno espaço de tempo, causa umas coisas assim. É o meu grande medo de o abastecimento ser feito em grandes rios, como o Rio das Velhas. Em qualquer parte do seu trecho, do alto e do médio. Do médio para baixo é pior ainda, porque tem Belo Horizonte. Você imagina, para o PEBA. Eu não quis nem falar, porque quando nós tivemos, nós fomos conversar lá no site Sete Lagoas, e eu falei assim, olha, o Ricardo olhou para mim, assim, pô, te chamo aqui, você vem jogar areia na minha farofa. Eu falei, quando a Copasa quase pegou Sete Lagoas, eu fui o primeiro a falar, eu não pego água desse lugar. você está louco? Não, são só 500 litros. 500 litros, gente, é nada, é uma estaçãozinha pequenininha, para eles é um gigante. Mas vai pegar uma água, que pode ter aqueles pulsos que o Ricardo mostrou. Todas as análises estão perfeitas, porque não tem de longo prazo, e não tem de grande volume, e instantânea. Porque nós não temos esse tipo de estudo. fica parecendo uma maravilha. Você pega 15, eu tenho 10 anos de análise. Você não tem 10 anos de análise, você tem 10 análises. Num dia, isso muda. Então, a grande preocupação é essa. Desculpa ter entrado. Não. Esse é o papo nosso. Papiônico.